Oi gente, tem notícia nova da hora pra vocês, hein? O Clever Tossantos, marido de Paulinha Abelha e o Vitor Luan, eles estão confirmados na banda Calcinha Preta. O anúncio foi feito por Paulinha Abelha nas redes sociais e os dançarinos comemoraram a Boa Nova Felizes da Vida. Confira a declaração de Paulinha. Mas estou aqui também pra dizer que meu preto, Clever Tossantos e Vitor Luan estão fazendo parte da banda Calcinha Preta. Eu não ia deixar meu preto fora disso, não podia, né? Então agora terão os dançarinos também junto com a gente. Como não amar vocês, muito obrigada. A história continua. Calcinha Preta sempre aqui no coração. Amo. Silvânia também anunciou a novidade, porém ela preferiu escrever. Disse ela. E mais uma das novidades é que agora a banda Calcinha Preta terá dois maravilhosos dançarinos, Vitor e Clevinho. Sejam bem-vindos, meninos, a mais gostosa do Brasil. Os novinhos prometem botar pra quebrar nessa nova fase da banda. O que você achou? Calcinha Preta precisa de dançarinos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Segue a gente. Clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Aqui sempre sai primeiro. Até mais. Tchau. 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 Tchau.